E aí, Léo? Olha o banco de assolos. Fala aí, João! As suas ruas. Parabéns, muito bonito o carro, tá? Bora, bora, bora! Vai, João! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Pessoal, estamos almoçando os anos dourados da década de 50, então eu vou abaixar a capota. A capota é lenta, vamos fechar agora. Com vocês, e agora entrando aqui no Festival Nacional de Automóveis Antigos Jaracá, o The Best, The Best, João, entra aqui agora, Joãozinho, The Best Show, comentários, 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 o que que tá rolando aqui, é o que, é a premiação, é o que, é a premiação, agora é a premiação, agora é a premiação, agora é a premiação, agora é a premiação de Júlio Despenteado, Este modelo, de menino, de João, é o modelo, Fábio, numa carroceria, é esse que tá fazendo, quem que tá fazendo, ó, Júlio Despenteado, você preste, você, mas não presta, viu, eu tô fazendo isso aqui, amando, eu não sou assim, eles tão me pagando, entendeu, eu não sou assim, eu sou quieto, ó, posso mandar pro Julinho? Gost garante, pode, então, e se encerra aqui, mais uma? Então, gostaria mais uma, a premiação, aqui, entendeu, a gente encerra com a premiação do Encontro de Araxá. Voltamos daqui quantos anos? Daqui dois, ué. Então tá bom. Ui, ô, Songa, sacanagem, você tá saindo com a taça. Você tá saindo com a taça? Ele pode levar a taça? Ele pode levar a taça? Levar a taça não, mas tem que tomar aqui tudo, de gude-gude O que aconteceu lá no... O que aconteceu? Que tinha um lugarzinho pra tomar os querosene Aí o boneco ali já chegou, chegando Pode deixar que eu tô pagando, eu tô pagando A menina fez o coquetelzinho Deu pra ele Na hora que ele pegou no canudinho, ela pegou o aplicativo Tem que pagar Ele falou, como? Tem que pagar? Não, então me veio uma Coca-Cola Você falou, ofereceu E ofereceu pro Mineirinho O molequinho do lado dele E aí? Não, 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 eu quero uma Coca-Cola Eu quero um vazado